A ideia da voz de cabeça, você não precisa fazê-la o tempo inteiro. A voz de cabeça é aquela região de troca que a voz fica mais soprosa, fica mais leve, né? Então, a ideia é fazer... deixa eu tirar essa garrafa daqui que tá estranha. A ideia é você fazer sem força. Então, assim, eu vou pegar o refrão. E toda vez que eu usar a voz de cabeça, eu, eu, eu que sou uma meso-soprano com voz mais pra contralto do que pra soprano, tá? Tá? Meso-soprano é aquela mulher que canta não tantas notas finas e nem tantas notas graves, tá? Eu sou meso-soprano. Contralto é a mulher que canta mais grosso e soprano é a mulher que canta mais fino, que é provavelmente o seu caso, pelo seu histórico, né? Então, assim, toda vez que eu fizer a voz de cabeça, eu vou levantar a mão, ó. Tu és a minha herança, meu pai. Razão da minha vida, meu pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do pai. Comer em tua mesa, meu pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Percebe que eu não precisei fazer voz de cabeça o tempo inteiro, é só nas partes que me exigiram muito. Então, essa é uma técnica. A voz de cabeça serve, pelo menos no canto popular, pra você acessar aquelas notas que se você fosse fazer, eu ficar agressivas. Vou fazer um trechinho agora sem trocar pra voz de cabeça. Preparem os ouvidos aí. Tu és a minha herança, meu pai. Razão da minha vida, meu pai. Tudo que eu preciso está em ti. Você vê que eu alcanço. Mas fica feio de ouvir. Gente, vocês têm que ver a cara que ela tá fazendo. Porque fica feio. Então, utiliza essa ideia da voz de cabeça pra naqueles momentos mais perigosos você ter uma voz suave. Então, utiliza essa ideia da voz.